Atenção torcedores do Fortaleza! Preparem-se para uma notícia bombástica que vai abalar o mundo do futebol. Temos informações exclusivas e curiosas sobre o futuro de um jogador que pode mudar tudo. Mas antes de revelarmos essa grande surpresa, queremos pedir algo muito importante, se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe. Afinal, vocês não vão querer ficar de fora dessa, não é mesmo? Vamos lá! O Fortaleza teve acesso a uma informação incrível. O Atlético-MG, time do nosso arquirrival, recebeu uma oferta fenomenal para vender o talentoso Hulk. É isso mesmo, o craque que é a estrela do time comandado por Felipão está com seu futuro em jogo. E, pasmem, a diretoria do Galo está disposta a negociar. Aos 36 anos, Hulk é um jogador consagrado e conquistou títulos importantes. Como o Brasileirão e a Copa do Brasil. Ele chegou ao Atlético-MG em 2021, após brilhar no futebol internacional. No entanto, mesmo sendo um ídolo do Galo, a diretoria estabeleceu um preço para abrir mão desse grande camisa 7. Aqui está a parte mais surpreendente, o Fortaleza entrou em cena. Sim, nosso clube enviou uma proposta incrível de 10,7 milhões de reais ao Atlético-MG para ter Hulk em nossa equipe. Isso mesmo, um verdadeiro choque para o mundo do futebol. Estamos nos preparando para a emocionante disputa do mata-mata da Sul-Americana e queremos contar com a presença desse extraordinário jogador brasileiro. No entanto, o Galo recusou nossa oferta, mas estipulou um preço para negociar o centro-avante. Fiquem preparados. O valor está entre 26 reais e 32 milhões. Um acordo parece distante neste momento, mas não está descartado, afinal, a janela de transferências ainda está aberta. Agora é com vocês, torcedores do Fortaleza. O que acham dessa possível contratação? Será que o Hulk pode chegar ao nosso time e nos levar a voos ainda mais altos? Queremos ouvir a opinião de cada um de vocês. Antes de finalizarmos, não esqueçam de se inscreverem no nosso canal e ativarem as notificações para não perderem nenhum detalhe sobre essa novela do mercado da bola. Essa é uma notícia que pode mudar tudo, e queremos que vocês façam parte dessa jornada conosco.